Aos olhos ingênuos, esse é apenas um clássico dos clássicos feito para familiar e dizer o que? Tem muito amor familiar nesse filme mesmo, mas também tem muitas bizarrices, então vai deixando seu like, se inscreve no canal e escuta esse recado do patrocinador desse vídeo. Você reclama por seu cabelo abandoná-lo no travesseiro, no chuveiro, em suas roupas e às vezes até em sua comida. Mas não está fazendo nada para reconquistar essa cabeleira, não é mesmo? Sorte sua que a manual veio direto do Reino Unido para ajudar sua cabeça a fazer as pazes com seu cabelo e assim recuperar aqueles fios que se magoaram com você. A manual tem tratamentos seguros e comprovados. Basta entrar no reclame aqui e verá que eles receberam o selo reclame aqui 1000, o nível mais alto de excelência da plataforma. E não importa o estágio que se encontra a sua calvície, graças ao atendimento médico online gratuito, você receberá o tratamento que melhor atende suas necessidades. Fala sério. Não perca tempo, não seja careca de teimoso. Os tratamentos custam a partir de 25 reais por mês. O frete é grátis e os produtos chegarão em sua casa antes de você conseguir maratonar o canal e com o nosso cupom você tem 40% de desconto na primeira compra. Basta digitar PRIMEIRA FILA e adquirir o tratamento ideal para você. O link do site da manual está no comentário fixado desse vídeo, então já sabe. PRIMEIRA FILA e aumente essa cabeleira com o desconto do canal. Agora vem ver tudo de errado com De Volta para o Futuro. Bora pro vídeo. O filme começa com Marty McFlyne chegando ao laboratório do Dr. Brown, quando os relógios do cientista marcam 5 para as 8. Cinco minutos depois o rapaz recebe uma ligação de seu chefe e descobre que o velho por algum motivo tinha atrasado os relógios. Está me dizendo que são 8 e 25? Droga! Eu estou atrasado para as coisas! Mas animal, tu tem relógio. Quando chegou aí, tu já sabia que eram 8 e 20 e não 5 para as 8. Então não vem colocar a culpa no Brown por você ser um abobado. O rapaz se encontra com sua namorada. E quando ela sai, descobrimos que na praça, que é o point da cidade, o cinema anuncia filmes de orgias ao estilo americano. O bom que é assim, o pessoal já sabe quem são os tarados da cidade. Marty vai pra casa e encontra Bife. O supervisor de seu pai avacalhando com seu velho. O valentão vai embora. E George McFly, que todo o tempo teve 3 canetas em seu bolso, surge com apenas 2. Está louco? Eu achava que meus colegas de faculdade eram especialistas em sumir com as canetas dos outros. Mas perto do Bife, eles não passam de amadores. A noite, Marty se dirige ao estacionamento de um shopping para encontrar com o Dr. Brown. O cientista coloca seu cachorro, o Einstein, dentro de um DeLorean. Afasta o veículo e então vai com Marty pra frente do carro. Se meus cálculos estão corretos... Ele tem dúvidas, podia ser precaviário e não ficar na frente do carro. Ainda mais que não há necessidade nenhuma pra isso. Mas o Dr. Brown é maluco. E malucos fazem maluquices que nós, ajuizados, não entendemos. Ele acelera o veículo na direção deles. E quando o carro está prestes a atingi-los, desaparece e chamas surgem entre suas pernas, atingindo seus pés. Mas não se preocupem com esses animais. Pois como minha avó dizia, essa gente tem fogo no rabo e não se queima com qualquer coisa. O DeLorean retorna. Então o Dr. Brown prepara o veículo para mais uma viagem. Porém percebe que os terroristas de quem roubou o plutônio, que serve como combustível para a viagem no tempo, estão chegando. Eles me acharam, eu não sei como mais me acharam. E sabiam que tu ia fazer um experimento de madrugada. Talvez esses caras também tenham uma máquina do tempo. E você acha que nossos heróis correrão para a máquina e sairão dali? Mas não. Eles preferem ficar tagarelando e Brown ainda resolve usar um revólver e se lembra que não sabe atirar. Para pez. O Dr. é morto. Chamar-te acaba na mira dos terroristas. Mas o cérebro do libanês dá uma travada devido ao frio. E quando pega no tranco, Marty já se escondeu. Porém Marty entra na mira deles de novo. E agora ele desiste de fugir como acabou de fazer, pois prefere apostar em seu protagonismo. Mas o fuzil do terrorista trava. E quando ele manda o motorista ir atrás do rapaz, a Kombi também para de funcionar. Parece que esses caras foram boicotados pela fada da conveniência. Marty corre para o DeLorean. Ele acelera o veículo e os terroristas vão atrás dele. E mesmo quando estão em linha reta, o motorista da Kombi faz zigue-zagues, desestabilizando seu colega que quase atira neles mesmos. Fala sério. Mas esse motorista tá do lado de quem? Então o terrorista pega um RPG e aponta para o carro de Marty. E tem todo o tempo do mundo para atirar, mas não atira para não melar com o filme. E que atencioso. Marty vai para o passado e acaba invadindo um celeiro. E seu capuz que não se moveu nem um centímetro quando ele corria dos terroristas. Quando se jogava para dentro do carro. E quando dirigia, cobre seu rosto por causa de uma simples lombada. Então os donos do celeiro vão averiguar o barulho. E por algum motivo o filho do casal levou com ele uma história em quadrinhos. Onde a capa tem uma nave espacial parecida com o DeLorean. E o E.T. usa um traje semelhante ao de Marty. Já Marty sai do carro esquecendo de tirar a máscara. E afugenta a família. Conveniências. 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 Tem a contar que atrás do DeLorean e à sua direita há parede. À sua frente onde estava a família a parede também está intacta. E à esquerda do veículo há vacas. Então por onde essa bagaça entrou? E falando no carro. Quando o Einstein usou o DeLorean ele ficou coberto de gelo. Mas agora que Marty viajou no tempo não surgiu gelo nenhum. Que curioso. O rapaz sai do celeiro. Desculpem o estrago. Mas que isto. Marty não viu que tinha um homem armado vindo em sua direção. Essa miopia figurantesca não combina com um protagonista. Já o fazendeiro não conseguiu atingir a meia distância um alvo que estava parado. Esse sim tem visão condizente com seu papel. Porém o que mais me apavora é que esse cara, apesar de ter uma arma, preferiu ir desarmado com sua mulher e filhos para checar o barulho no celeiro. Mas se bem que não tinha como ele prever que seria um homem do futuro. Podia ser apenas um serial killer. Marty sai dali e é noite escura. Porém ao chegar no bairro onde será construída sua casa, o solta a picô. Deve ter parado para tomar um cafezinho. O carro para de funcionar e ele o esconde atrás de um outdoor. O rapaz vai para o centro da cidade. Entra em uma cafeteria qualquer e sem perceber acaba se sentando ao lado de seu pai. E vê ele interagir com o bife igual ao que viu em sua casa no presente. É que conveniente. George sai dali. Marty vai atrás de seu pai e o encontra em plena luz do dia, montado em uma árvore, espiando uma garota se trocar em frente a uma janela aberta em que até mesmo da calçada você pode ver. Pelo visto ninguém tem noção de nada por aqui. George cai no meio da rua. E Marty dá uma de Yusuke Urameshi. Salva seu pai, mas acaba atropelado. Seu avô Sam sai do carro. E você acha que ele vai levar o garoto para um hospital para investigar essa forte batida na cabeça que o desmaiou, mas não. Pois atropelamentos a gente trata em casa com pano quente, é quem diria. Marty é levado para jantar com a família de sua mãe Lorraine, que o assedia no meio do jantar, mas que horror. Então o rapaz sai de lá e vai até a casa do Dr. Brown. Ele acaba convencendo o cientista de que ele é do futuro. Ele mostra o início da filmagem que fez no estacionamento do shopping. Porém Marty não estava gravando quando o doutor disse isso, então de onde vem essa filmagem. Dr. Brown se desespera ao descobrir a quantidade de energia necessária para fazer a máquina funcionar. Marty eu sinto muito, mas a única fonte de energia capaz de gerar 1,21 gigawatt de eletricidade é o raio. Você acreditaria se eu dissesse que Marty sabe o horário e o local exato que um raio vai cair já na próxima semana devido a um panfleto que ele havia esquecido em seu bolso? Claro que sim, afinal você acredita na fada da conveniência. Já o Dr. Brown vê que o irmão de Marty está desaparecendo de uma foto. Oh meu Deus! Mas por que só as pessoas da foto vão sumir? Afinal a fotografia só foi tirada por causa dos irmãos. Ou vai dizer que o fotógrafo só queria pegar a paisagem e eles se intrometeram. O cientista manda o rapaz aproximar George e Lorraine. Então Marty dá um susto em seu pai se passando por um alien e o leva para se encontrar com Lorraine na cafeteria. Porém Biff aparece. E a música para de tocar ao chamado do vilão The Falling Time Imperfeito. Marty se intromete e dá um soco em Biffy. Então sai correndo dali e transforma o brinquedo de uma criança num skate. Biffy e seus marginais vão atrás de nosso herói que pega carona agarrando-se a uma caminhonete. Então o vilão tenta esmagar Marty contra o outro veículo. Tá louco? Biffy não tá nem aí em assassinar uma pessoa na frente de todo mundo. Ele não é só bandido, é burro também. Marty acaba se chocando com pedestres. E o vilão vem pra cima dele. Porém agora Biffy parece outra pessoa. Será que ele é na verdade um Skrull? O herói consegue se livrar dos vilões que vão em direção a um caminhão de adubo. Eles giram e batem no veículo com a lateral traseira. Ou seja, ao cair esterco só atingirá quem está no banco de trás. Mas o editor dá uma ré entre os takes, pois Biffy também merece um banho de bosta. Marty volta para o laboratório. Então Dr. Brown lhe explica como vai levá-lo de volta pra casar. Já Lorraine aparece e convida o filho para o baile da escola. Mas que história mais perturbadora. Marty monta um plano com seu pai. E na noite do baile fica no carro com sua mãe. Porém Biffy e seus capangas aparecem. Biffy entra no carro para violentar a mulher enquanto seus amigos tiram Marty de cena. E esse é um filme pra família. No entanto George aparece e dá um soco em Biffy. Mas o valentão agarra o seu braço. George fica bravo e se prepara para contra-atacar lentamente. E mesmo assim Biffy não consegue se defender. Deve ter tido um derrame nesse meio tempo. Já Marty substitui o guitarrista de uma banda e vai tocar no baile. Porém ele começa a desaparecer. Pois seu pai deixou outra pessoa dançar com Lorraine. Mas isso não faz sentido nenhum. Pois George retorna e afasta o abobado naturalmente. Sem qualquer influência de Marty. Ou seja, o futuro dele estava garantido. Então que fiasco foi esse? Sem contar que esse figurante surgiu do nada e já foi forçando Lorraine a dançar com ele. Mas quantos psicopatas tem nessa escola? Lorraine e George se beijam. Marty volta ao normal. Faz um solo de guitarra e quando termina o diretor para de tapar os ouvidos. Duas vezes. Mas esse não gostou mesmo da música. Então Marty se despede de seus pais. Marty. É um lindo nome. E isso faz você pensar que no novo futuro o irmão mais velho de Marty se chamará Marty. E Marty se chamará Davey. Mas não. Pois que tipo de protagonista se chamaria Davey? O herói vai se encontrar com o Dr. Brown. Só que chega atrasado. Eu tinha que trocar de roupa. Acha que eu ia voltar com aquele eterno capoto? Melhor ficar preso no passado. O cientista diz para Marty ir de carro até o fim da rua. E quando o relógio despertar, acelerar como se fosse tirar o pai da forca. Para assim chegar ao cabo que receberá a energia do raio. Dr. Brown então descobre que Marty escreveu uma carta sobre o futuro e rasga a bagaça. O cabo se rompe e o cientista precisa subir até o relógio para reconectá-lo. Já Marty sai dali sem contar sobre o assassinato. Porém percebe que pode voltar para antes do ataque dos vilões e avisar o doutor. 10 minutos devem dar. 10 minutos. Se te der uma caganeira, tu já não cumpre com esse prazo. Coloca uma hora no mínimo animal. E de repente o DeLorean morre. Meu Deus. Da última vez ele passou mais de dias sem voltar a funcionar. Mas não se preocupem com esse animal. Pois o veículo revive na base da cabeçada, quem diria. Porém o cientista avisou para que Marty acelerasse com tudo quando o relógio despertasse. E se passaram 15 segundos. Isso significa que ele perderá o raio. Claro que não. Pois o raio já esperou ele terminar o baile. Mas 15 segundos não é nada. O Dr. Brown conecta o cabo na última hora e recebe a descarga do raio. Sorte que isso não o afeta, pois ele sempre foi bem elétrico. Martin volta para o futuro. E o DeLorean morre de novo. Enquanto o veículo dos terroristas passa por ele. Fala sério. Mesmo que o carro tivesse ainda funcionando, esses 10 minutos só dariam para ele se deslocar até o lugar do ataque. Como é que esse abobado sequer levou isso em consideração? Marty o persegue e viu o que aconteceu no início do filme se repetir. O herói vai até o doutor e descobre que ele está vivo. Pois usou o colete à prova de balas após ler a carta do rapaz. Muito bom. Porém a carta só dizia que ele seria baleado. Então se alguns dos tiros fossem na cabeça, Brown estava aferrado. Para quem teve anos para se preparar para esse momento, tu confiou demais na mira figurantesca dos caras, cabeção. E os terroristas que sofreram um acidente mais leve que dá com o dedão na quina da mesa, aparentemente morrem. Azar de ser figurante, eu acho. Então o doutor Brown dá uma carona para Marty no DeLorean e vai embora para outro tempo. Marty vai dormir e quando acorda descobre que sua casa foi remodelada e seu irmão não trabalha mais em um fast-food, mas é agora um empresário de sucesso. E se você quer saber por que ele continua morando com os pais... Problema seu. Filme não lhe deve explicação. Marty acha que o carro está batido. Então seu pai vai verificar e vemos bife poli no veículo, olha só. George contratou o cara que lhe atormentava e que tentou violar sua esposa. Então tá bom. É, se bem que se não fosse por ele... Nós não teríamos tus apaixonados, não é? Por ele ter atacado tua esposa, tu quer dizer, acho que o Marty merecia mais crédito. Marty vai na garagem e descobre que agora ele tem uma caminhonete. Tua namorada aparece, então vamos aos fatos. Mesmo tendo uma vida totalmente diferente, George e Lorraine se mantiveram na mesma cidade. E foram viver na mesma casa de antes, tendo a mesma quantidade de filhos. Com a mesma diferença de idade entre eles. E mesmo Marty tendo uma educação totalmente diferente de antes, ele mesmo assim continuou desejando as mesmas coisas. E se relacionando com as mesmas pessoas. Ainda bem que só mudou o que era conveniente. Marty parece que você não me vê há uma semana. E acertou o tempo certinho, isso que é percepção apurada. Então o Dr. Brown aparece e diz pra Marty que eles precisam ir ao futuro. Tá louco, mas esse véio podia voltar em qualquer ano, mês e dia, mas não quis dar um dia de descanso pro Marty. Sem contar que se trata de um problema do futuro. Bastaria a Brown dizer o que vai ocorrer, pra que quando chegasse a hora eles soubessem o que fazer. Mas aí nós não teríamos uma trilogia, não é mesmo? E a namorada de Marty não demonstra nenhuma surpresa com isso. Essa aí já viu de tudo. O casal entra no carro com o cientista e vão pro futuro. E esses são os 52 pontos de tudo de errado com De Volta para o Futuro. Um filme que nos ensina que pra ajustar um abusador psicopata basta um bom soco na cara. Agora colabora com o canal. Seu like e sua inscrição nos ajudam a ir mais longe. Um forte abraço, tchau.